Vamos então neste vídeo melhorar o aspecto do quadro inicial do jogo e vamos também alterar a lógica de sequência do nosso jogo porque neste momento quando executamos o nosso projeto o primeiro quadro que está a surgir é precisamente o quadro já do jogo rolando. Então estamos aqui de regresso ao nosso jogo, ficamos aqui com este aspecto já, portanto o quadro do jogo está sendo iniciado e já vai correndo e no final se fazemos o puzzle vai aparecer o quadro do game over. Ora, o que nós vamos fazer então agora aqui, vamos aqui mexer aqui no nosso início do jogo. Ora, no início do jogo nós vamos ter o seguinte, eu vou agora colocar aqui uns objetos só para exemplificar o que eu vou querer aqui. Vou colocar aqui uns labels só para eu posicionar as coisas aqui, então eu não vou estar muito preocupado com o texto do label neste caso até vou tirar o texto do label, mas eu vou colocar uma cor de fundo, ok? E esta técnica aqui serve precisamente para quê? Para eu poder organizar os meus elementos aqui. Ora, eu vou querer aqui se calhar um botão chamado início do jogo, aqui assim, não é? Mais ou menos com esse tamanho, mas vou querer também dois botões aqui maiores, ok? Um aqui e outro desse lado daqui, que vão permitir escolher de entre as imagens que estiverem disponíveis e as imagens que estão disponíveis, elas vão aparecer aqui no centro. E aqui no centro terá que ser obrigatoriamente um quadrado. Se eu colocar aqui 300 por 300, que é o tamanho original, vai ficar grande, não é? Eu não sei se vai caber aqui, deixem ver só, mas eu penso que não é importante ter esse quadro assim tão grande. Eu vou colocar 200 por 200, porque nesse caso eu vou poder colocar um título no meu jogo, não é? Então eu tenho aqui iniciar, vou ter aqui, eu posso colocar lá no topo, eu vou colocar aqui iniciar jogo, ou então vou colocar aqui iniciar o jogo aqui, e vou colocar aqui desse lado o sair, não é? E aqui nós vamos escolher qual é, olha, vai, ficou quase um boneco aqui com os braços e com as pernas, não é? Mas com os pés neste caso. Ora, então a imagem vai aparecer aqui, ela tem um tamanho 200 por 200, e aqui no topo vai aparecer o título, correto? Então vamos ver aqui, ok, 200 por 200, este aqui vai ter, vamos arredondar aqui, 70 por 80, ok? 70 por 80, aqui, estas minhas teclas, elas vão ter sempre, ora, deixa eu ver então, 150 por 50, vamos colocar aqui 150 por 50, ok? Muito bem, então vamos retirar esta daqui, vamos copiar e colar esta daqui, que é para nós termos a noção do espaço que é ocupado pelas teclas, ok? Muito bem, então vamos ter aqui, este elemento vai ter que estar aqui centrado, ora, nós vamos ter que arranjar uma forma aqui de o centrar, não é? Então, o que nós vamos fazer aqui é procurar aqui uma forma de centrar este objeto aqui no nosso formulário. Eu não sei se nós temos aqui a forma de fazer isso, é dito, ok, não, eu não vou estar agora com grande preocupação aqui, porque eu vou fazer isso no meu Fireworks, ok? Então vou deixar este quadro aberto, vou copiar esta função daqui, ou melhor, este aspecto visual daqui, e vou criar um novo quadro com as dimensões deste, este tem 500 por 450, então vamos fazer um novo, 500 por 450, ok? Certo. Então vamos aqui fazer o seguinte, ele aqui vai estar um pouquinho maior, eu vou aqui retroceder um bocadinho, correto, vamos fazer aqui, se eu fizer agora as alterações aqui, o que vai acontecer é que as minhas coordenadas, ou as minhas, as minhas, os meus aspectos visuais dos contornos vão ser alterados, então eu não vou fazer um paste aqui, assim. Eu vou criar aqui um novo retângulo, que eu sei que vai ter que ter 500 por 450, na coordenada 00, e agora eu vou fazer CTRL, ALT, SHIFT, V, para que seja atribuído aqui o meu aspecto visual. Eu, nesta altura, já estou a imaginar que estão a pensar, bom, eu quero saber dominar esse software. É, tem o caso é que eu já uso esse software, vai para uns 12 anos, por aí, não é? Desde as primeiras versões. Olha, vou deixar ficar assim, ok, tudo bem. Então já sei que eu vou poder colocar aqui, Puzzle, Game. Eu acho que eu vou escolher aqui umas letras mais, mais engraçadas aqui. Deixem ver se eu tenho. Eu estou numa máquina virtual, não tenho aqui letras muito interessantes, como tenho na minha máquina normal, mas pode ser, olha, está aqui. Ok, muito bem. Vamos aqui aumentar para 60, talvez 70. Ok. Muito bem, temos aqui o nosso Puzzle Game. Vou aqui alterar as cores, eu gosto muito da gradação de cores. Ok, agora vou alterar aqui a minha gradação de cores para, sei lá, um azul com um amarelo. Uá, fica feio. Vamos colocar aqui um vermelho ali. Certo, e vocês dirão, ah, mas não se consegue ler, não é? Então vamos tratar disso agora. Vamos fazer aqui um glow e vamos colocar o glow a negro, não é? Então reparem só, este é o tamanho normal, ok? Vamos aqui prender o fundo, vamos prender as letras também. Eu penso que elas estarão já centradas aqui. Está correto. Vamos, então, colocar aqui um espaço de 200 por 200, não é? Vamos colocar aqui uma cor qualquer. Ora, 200 por 200. E aqui vamos ter que centrar. Ora, para centrar aqui é mais fácil, não é? Nós vemos aqui no Align. E agora vamos escolher aqui, não é relativo ao objeto, mas sim relativo ao canvas, que é aqui a imagem, e vamos centrar horizontalmente. Ok, e agora vou com o cursor puxar aqui para cima, para arranjar aqui o espaçozinho, ok? Está ali. Está aqui que vai aparecer a minha imagem. Como é que eu quero que a imagem apareça? Eu quero que ela apareça com este tipo de aspecto, ok? Com esse contorno daqui. Então eu vou fazer um Ctrl Shift Alt V, e a imagem vai estar já aqui apresentada, não é? Reparem só, vai estar ali. Daqui desse lado vai aparecer um botão, daqui vai aparecer outro botão. Ora, vamos então fazer aqui a gravação deste quadro. Ora, Image Preview, Export, e vou chamar aqui, IMG Início. Vamos guardar. Vamos aqui então ao nosso código, não é? E o que nós vamos fazer agora aqui é basicamente apagar isso tudo. Nós podíamos apagar, podemos não apagar, nós temos aqui 150 por 50, ok? Isso nós iremos aqui registrar com a sua calma, com o seu cuidado. Ok, vamos apagar. Vamos aqui abrir esse quadro, colocar aqui os nossos famosos comentários, não é? Não é preciso muito. Portanto, quadro de início do jogo. Ora, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou então carregar a imagem. Então, vou colocar desse ponto o Double Buffered, ok? Double Buffered, igual a True, igual a Verdadeiro. Aqui carrega a imagem de fundo, não é? Na imagem de fundo eu vou definir aqui que eu quero o Image Layout, Tile, Known. Ok? Eu não quero o Image Layout nenhum, porque a imagem vai ser carregada toda por completo. Então, vamos lá. This.backgroundImage é igual a Image.frontFile.application.startupPath, que é o caminho da minha pasta inicial, mais, e agora, img.início.jpg. Ora, se eu agora executar, eu não vou ter o resultado. Porquê? O que está sendo executado em primeiro lugar é o meu quadro do jogo. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Ora, muito fácil. Eu vou ter que alterar aqui qual é o formulário de início aqui no arranque do programa. Então, eu venho aqui no programa. Como vocês veem, tem aqui FRM Main. Então, eu vou até colocar aqui um comentário. Vou colocar aqui dizendo assim. Quadro inicial do jogo. E nesse caso, o que vai acontecer é que ele não vai abrir o FRM Main, mas sim o FRM Início. Não é? Então, reparem só o que é que vai acontecer. Ok? Cá está. O meu quadro inicial. Claro que não tem ainda botões, não é? Não carrega ainda a imagem aqui. No próximo vídeo, nós vamos criar aqui a imagem. Vamos colocar aqui uns comandos, não é? Vamos regressar um pouco ao nosso código. Vamos criar aqui uns comandos temporários. E nesses comandos temporários, nós vamos poder rodar várias imagens. São as imagens que estão disponíveis no nosso sistema.